Cerca de 150 prefeitos estão reunidos essa semana para debater com o governo federal formas de promover o desenvolvimento dos municípios sem prejudicar a natureza. O evento está sendo considerado uma prévia da Rio Mais 20. O repórter Paulo La Sálvia tem mais informações sobre esse segundo dia do encontro aqui em Brasília. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Neste segundo dia de encontro entre esses 150 prefeitos de todo o país e representantes de várias áreas do governo federal, o tema que dominou os debates foi o empreendedorismo representado pelas micro e pequenas empresas que ao gerarem emprego e renda promovem o desenvolvimento econômico sustentável do país e ajudam a combater a miséria e a extrema pobreza. A vigilância sanitária, por exemplo, se comprometeu junto aos prefeitos a retirar da informalidade microempreendedores individuais e capacitá-los para que cada vez mais disponibilizem à sociedade produtos e serviços que respeitam a natureza e a saúde das pessoas. Já a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, que passou pelo encontro pela manhã, voltou a reafirmar que todas as propostas ali discutidas vão ser levadas pelo governo federal à cidade do Rio de Janeiro em junho na Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável a Rio mais 20. A presidenta Dilma Rousseff, da Índia, também conversou com os prefeitos e informou que a parceria estratégica entre o governo federal e os municípios do país deve ser fortalecida justamente para promover o desenvolvimento econômico sustentável e a erradicação da miséria e da extrema pobreza. A presidenta Dilma Rousseff também lembrou que o governo federal vai investir até o fim de 2014 mais de R$ 16 bilhões pelo Programa de Aceleração do Crescimento, versão 2, nos municípios do país para que, entre outras coisas, sejam construídas redes de abastecimento de água e esgoto e outros R$ 73 bilhões pelo Programa Minha Casa Minha Vida 2 para a construção de moradias populares. A presidenta Dilma Rousseff também enviou uma mensagem aos prefeitos. Este novo Brasil vem acelerando cada vez mais porque decidimos governar em parceria direta com os prefeitos e as prefeitas. governar acima de qualquer interesse partidário ou regional, governar livre de formalismos burocráticos ou limitações políticas. Tenho o compromisso de ampliar e fortalecer ainda mais esta parceria municipalista e republicana. O Brasil Sem Miséria é o programa mais amplo, mais moderno e mais completo em execução no mundo para a erradicação da pobreza absoluta. Mas ele só poderá cumprir sua meta ambiciosa, se contar com o apoio de todas as prefeitas e prefeitos brasileiros. Da mesma maneira, o Brasil só poderá sair fortalecido da Rio Mais 20, se mostrar que o conjunto da Federação Brasileira, a começar dos municípios, está verdadeiramente comprometido com o desenvolvimento sustentável. Transformar o Brasil e melhorar nossas cidades vai depender tanto do governo federal como dos governos municipais. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil,